Oi, pessoal. Bom dia. Então, eu sou o Vitor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz Felipe. E nós somos integrantes da Zenit Aerospace, que é a empresa júnior de engenharia aeroespacial da Universidade de Brasília. Então, pessoal, nós vamos hoje... A nossa palestra será do New Space, Revolução do Setor Aeroespacial. Nós vamos falar um pouquinho do que o mundo aeroespacial tem feito atualmente e o que ele pode fazer no futuro. Bom, para a gente se apresentar, meu nome é Luiz Felipe. Eu sou estudante de engenharia aeroespacial. Estou no meu terceiro semestre, lá na Universidade de Brasília do Campus Gama. E, na Zenit Aerospace, eu sou assessor de relações institucionais, que cuida das parcerias da empresa, as parcerias externas da empresa. Trabalho junto com o Vitor, que é o vice-presidente. Bom, já me introduziu um pouco. Sou o Vitor, como eu disse, né? Então, como ele falou, sou vice-presidente atualmente da empresa júnior. E eu cuido justamente do planejamento estratégico, junto com a diretoria e das parcerias. Então, eventos, ingressos, o que a Zenit precisa, normalmente, de parcerias em comércio e tudo mais, normalmente, somos nós que resolvemos. Bom, só mesmo para fazer uma introdução do que nós fazemos. A nossa empresa júnior, ela foi fundada em 2014. Somos federados com o Centro, que é a Federação das Empresas Juniores do Distrito Federal, que é ligada a Brasil Júnior. E nosso grande foco, atualmente, está sendo curso de pilotagem de drones, escola espacial, que é um projeto educacional que nós fazemos com as escolas do Distrito Federal, modelagem 2D e 3D, no ramo aeroespacial, aeronáutico e consultoria na área aeroespacial. E, atualmente, nós temos um corpo de 26 membros, são estudantes de engenharia aeroespacial e outras engenharias que o campus oferece, de diferentes semestres. Não há critério para você entrar na empresa em questão de semestre. Ah, você precisa estar em tal semestre para você entrar. Qualquer semestre. Vamos começar, então. Isso aqui é uma breve introdução do que vai acontecer ao longo da palestra. Então, a gente vai explicar um pouco sobre a indústria 4.0, para quem não sabe o que é. Espaço 4.0, New Space e o que está acontecendo no Brasil nesse momento, nesse cenário. Pessoal, eu vou começar falando um pouquinho da indústria 4.0. Esse termo, ele começou a ser usado em 2011, lá na Alemanha, numa feira lá na Alemanha. E ele é conhecido como a quarta revolução industrial para algumas pessoas. Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, ela define a indústria 4.0 como conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital, biológico e social. Qual que é o objetivo da indústria 4.0? Como o termo surgiu na Alemanha, o pessoal da Alemanha, eles têm como base a robótica para poder definir a indústria 4.0. Por exemplo, lá eles têm por volta de 150 mil áreas diferentes de robôs em atuações diferentes. Então, essa que é a indústria 4.0 que está atuando atualmente. Qual que é a aplicação da indústria 4.0? Uma das aplicações, algumas aplicações, cibersegurança, segurança de dados, que hoje em dia, mais para frente a gente vai falar, é muito utilizada em satélites. Automação, por exemplo, na China, algumas lavouras já estão 100% automatizadas. Ou seja, não há funcionários operando máquinas, nem colheitadeiras, nem tratores, nem qualquer outro tipo. Tudo é mecanizado, tudo é automatizado via satélite. Agricultura de precisão, principalmente na área de utilização de drones para agricultura. Atualmente, nós temos já drones pulverizadores, que são utilizados principalmente nas lavouras. Para a pulverização de agrotóxicos e de outros. Cidades inteligentes. Temos um exemplo aqui no Brasil. O que é essa cidade inteligente? É aquela cidade facilitada para a população. Curitiba é um exemplo de cidade inteligente. Por exemplo, lá os idosos baixam um aplicativo no celular e se eles chegarem perto da tag lá, da faixa de pedestre, ele não precisa apertar nenhum botão. Automaticamente o sinal fecha e o pedestre, o idoso, pode atravessar tranquilamente. Sem a necessidade de apertar nenhum botão, só pelo celular, comunicação do celular com a tag da faixa de pedestre. E outras tecnologias, por exemplo, a utilização de drones, aqui um Mavic. Atualmente o Mavic e outros drones, o Phantom, que já não há mais fabricação do Phantom, hoje em dia é substituído pelo Mavic. Fotos, imagem de lavouras e outras coisas. Outras aplicações. Na meteorologia, utilização de satélites para a meteorologia. Hoje em dia nós temos, por exemplo, na previsão do tempo, você já pode ter uma previsão para daqui a 15, 20 dias do que vai acontecer. Na engenharia civil, a utilitação de objetos que facilitam um pouco a engenharia, engenharia, dá um pouco mais de precisão e com isso futuramente uma segurança. Você vê como é que está avançado, Luiz, também essa questão da engenharia civil. Hoje tem drones que já conseguem identificar rachaduras de prédios, sem inspeção de alguém monitorando aquilo diariamente e tudo mais. Então, isso aí é mais um exemplo da engenharia civil que está sendo inclusive utilizada em São Paulo. Não está tão distante da gente. Isso. A agricultura de precisão, nós já falamos, e da comunicação que atualmente via GPS, celulares, tudo hoje em dia por satélite. E com isso, falamos da indústria 4.0 para a gente poder entrar no espaço 4.0. O que é o espaço 4.0? É uma concepção do espaço mais compreensível e fascinante, que busca compreender e analisar e solucionar desafios globais através das tecnologias espaciais. O que é o grande fundamento, o grande objetivo do espaço 4.0? Resolver problemas utilizando tecnologias espaciais, satélites e outras tecnologias que a gente vai ver agora. Algumas aplicações do espaço 4.0. Automação. Como eu disse, lá na China, algumas lavouras não há mais necessidade de operadores de máquinas. Tudo é via satélite. É conectado, por exemplo, o sistema de GPS do trator com o satélite. E com isso, o satélite traça o rumo dele. Então, não há necessidade, por exemplo, de pessoas operando máquinas. Miniaturização. Existem satélites, como o da foto aqui, que a gente chama de CubeSat. São satélites pequenos. A definição de CubeSat são mini satélites de 10 por 10 por 10. É a dimensão dele. Então, essas satélites que antes eram do tamanho de um ônibus. A gente tem um exemplo aí do mais famoso, o Hubble, que até hoje está em operação. Gigante. Perto de um satélite pequenininho, talvez de 30, 40 centímetros, que já está sendo lançado. Já é uma realidade. Fabricação avançada, já de tecnologia mesmo. Interação máquina-máquina, como, por exemplo, a da história lá de Curitiba, do idoso utilizar o celular para poder atravessar a faixa de pedestre. Em nenhum momento o idoso vai lá e aperta o botãozinho e espera o sinal fechar para ele poder atravessar. Isso é automático. Basta ele chegar com alguns metros de distância da tag e automaticamente isso acontece. Isso é uma interação máquina com máquina. Máquina celular com a tag. Interação máquina-humano, que é a interação que a gente conhece hoje, que é, por exemplo, a operação de robôs por humanos. Conectividade, GPS, 4G, a tecnologia 5G, que já é uma realidade. Tudo isso via satélite. Big data que são, hoje em dia, todos os dados armazenados em satélite são armazenados em uma nuvem, que dá mais segurança. Algumas empresas utilizam a própria segurança dos dados. Isso facilita demais. E a biotecnologia utilizando a medicina espacial. Por exemplo, alguns experimentos feitos na Estação Espacial Internacional são de efeitos de medicina. Lá eles fazem alguns testes de como o corpo se comporta no espaço, alguns experimentos, como os experimentos se comportam no espaço, para trazer, quando eles mandam os dados aqui para a Terra, talvez tenha um pouco mais de aplicação, por exemplo, na cura do câncer, na cura da AIDS e de outras doenças. E outra coisa, Luiz, de biotecnologia. Vamos chegar muito mais próximo. Algo que vocês devem ter visto nos noticiários esses dias. Vocês devem ter visto a equipe goiana que ganhou a competição da NASA. Eles desenvolveram algo para os astronautas justamente sentirem gostos no espaço, porque lá seu paladar fica totalmente modificado. Isso é um exemplo de biotecnologia. Eles estão desenvolvendo coisas já para afetar o humano e como é que ele vai fazer para sobreviver depois que sair da Terra. E detalhe, Vitor, são estudantes de ensino médio e ensino fundamental, que já tem estudo avançado em robótica, programação e outras aplicações. Por isso que eles fizeram, foi até o chiclete, se não me engano, o chiclete, né? Pessoal, alguns exemplos. Na França, já tem satélites de alta tecnologia. Na Planet Lab, inclusive, essa foto aí, essa foto vocês acham que foi tirada por um satélite gigante, por um Hubble da vida, ou por um satélite de 20 centímetros? Satélites de 20 centímetros, cubisets pequenos, que tiram uma foto com precisão de 70 mil vezes. Ou seja, se você der um zoom gigante, você consegue ter precisão de 70 centímetros. Isso já é realidade. A Made in Space, em Luxemburgo, na África do Sul, que também cria satélites nessa área. A Inover, na Austrália, que cria satélites para automação de navios. A SpaceX, que todo mundo conhece, do Elon Musk, todo mundo conhece pelo carro que foi para o espaço. Lançamento recente de, se eu não me engano, quantos foram, Victor? 20, 30 satélites? Foram muitos satélites de uma vez só que a SpaceX lançou? Exatamente. E ano passado, inclusive, eles lançaram um brasileiro, que é o ItaSat. E voltando um pouco, o Made in Space, eles produzem coisas no espaço. Eles fazem impressão 3D, dessas e tudo mais. Tudo isso dentro da Estação Espacial Internacional. Inclusive, o que é que isso faz? Isso facilita o custo para trazer uma peça, para levar uma peça daqui da superfície terrestre para a Estação Espacial Internacional, é muito alto. Ainda que a gente tenha foguetes recicláveis, como já é uma realidade para a SpaceX, isso realmente vai facilitar muito, diminuir bastante os gastos e o tempo em si de reparo do erro ou de algumas peças. A Cereologic da Argentina, que também faz imagens. Imaginamento, mas voltado mais para a agricultura de precisão. Isso. A Star L no Japão, vamos interagir um pouco. Acho que eu prefiro deixar por último, porque essa eu acho que é... Vocês aqui não vão saber o que ela faz. E a Celestis Memory Space Flight, dos Estados Unidos, que pretende levar corpos ao espaço para serem cremados. Então, tem gente que tem sonho de ser cremado e ser jogado no mar. Agora vocês podem ser cremados e jogados no espaço. Basta ter dinheiro. E nem é tão caro assim, gente. 2.500 dólares, eles fazem um voo orbital e jogam suas cinzas, ela sai caindo assim na Terra. Você vê. Se vocês quiserem ficar em órbita da Terra, 5.000 dólares. 12.500 dólares, vocês vão para a Lua. E não estou exagerando. E com 20.000 dólares, vocês vão para espaço profundo. Ou seja, vocês vão sair que nem a Voyager explorando um espaço por aí. Então, vocês não precisam esperar o Elon Musk. Olha aí. Exato. Você pode ir para o espaço profundo, você pode ir para o espaço interestelar. Uma boa viagem. E eu queria deixar essa Star L no Japão. Eu queria saber, alguns de vocês, o que vocês chutam que essa empresa faz? Quem acertar, vai ganhar uma coca no final, hein? E eu vou dar uma dica. Satélite. Acertou. Ganhou a coca. Você que deu a aposta. Eu não fiz nada. Pessoal, a Star L no Japão quer fazer meteoros artificiais, cometas artificiais. Isso vai demorar? Não. Nas Olimpíadas de 2020, no Japão, isso vai acontecer. Vai haver chuvas de meteoros em algumas cidades. Hiroshima, se não me engano. Isso já é uma... Inclusive, a gente tem até algumas imagens. Essa aqui é a propaganda deles, da Star L. Imagina, você fala assim, pessoal, daqui cinco minutos vai cair, vai ter uma chuva de meteoros, hein? É um negócio meio estranho. E aqui, a previsão que eles fazem, como é que vai ser? É algo realmente extraordinário. E o Victor agora vai falar um pouco mais sobre o New Space, a partir dessa base que eu dei pra vocês, de como o atual, o mundo está. Tudo isso que eu falei, pessoal, não vai demorar 20, 30, 50 anos. É agora. Já está acontecendo. Então, gente, o Luiz falou sobre espaço 4.0. Bom, o mundo inteiro se revolucionando, o setor aeroespacial não pode ficar pra trás. A nova tendência é empresas estarem assumindo o comando. Não é mais uma NASA ficar explorando o espaço. Não é mais a NASA ficar lançando satélite. São empresas privadas. e isso vai acabar um pouco justamente com aquela discussão. Por que eu vou gastar bilhões e bilhões pra descobrir o espaço, sendo que tem um monte de problema na Terra? Eles estão cada vez mais mandando pro setor privado. E aí vem um movimento que o pessoal chama de New Space, que é justamente uma necessidade de atender todas as demandas do espaço 4.0. E como o Luiz falou, a primeira necessidade era de reduzir as coisas. Porque a NASA é do governo, ela tem bilhões pra gastar com um satélite. Então ela pode produzir um satélite do tamanho de um ônibus, que seria o caso do Cibers, que é um satélite brasileiro. Agora, uma empresa, ela não vai gastar bilhões de uma vez. Ela vai querer gastar no máximo um milhão de dólares. Então o que que ela faz? Reduz. Isso aí é uma constelação de satélites da série Lógica que o Luiz falou, que é a da Argentina. Então vocês verem como é que está virando já a realidade. Um satélite que faz as mesmas funções do Cibers, que custou quase um bilhão de dólares, ele faz a mesma função no tamanho de uma caixa. Vocês veem como é que está reduzindo a demanda. Bom, e a partir de New Space, a gente pegou um dado da ESA da definição, que são a agência espacial que atualmente mais investe em New Space. O New Space é um movimento que engloba empreendimentos aéreo espaciais que trabalham independentemente de governos e grandes empreiteiros tradicionais para desenvolver um acesso mais rápido, melhor e mais barato às tecnologias espaciais. Justamente o que eu acabei de falar, porque empresas elas têm que também lucrar, elas têm que inovar para se manter no mercado e elas querem trazer e democratizar o espaço. Eles querem hoje em dia que todo mundo tenha acesso ao espaço. Olha aqui os números das companhias que lançaram nanosats, que são esses satélites pequenos do tamanho de uma caixa. Você pode ver que eram muito poucos. 12, 12, 7, em 2010, 14, em 2013 deu o primeiro boom. 2014 aumentou ainda mais. Vocês sabem o que aconteceu? Planet Labs. Planet Labs lançou quase 40 satélites de uma vez. Hoje em dia a Planet Labs tem 120 satélites em órbita passando todo o momento. Se vocês quiserem contratar o imaginamento deles, vocês têm atualização de qualquer lugar do mundo a cada 20 minutos. Vocês veem, é quase em tempo real. E detalhe, e detalhe, Vitor, alguns que pensam que a Estação Espacial Internacional é só para o astronauta ficar lá fazendo experimentos e tal, a maioria desses nanosatélites, desses CubeSets são lançados diretamente da Estação Espacial Internacional. Justamente. Então, os japoneses têm o módulo Kibo e aí o pessoal manda normalmente um foguete direto para a Estação Espacial Internacional e aí os japoneses pegam e fazem o lançamento do satélite da Estação Espacial Internacional. E isso acontecia bastante por causa que dependia de uma agência. Mas aí vem outro boom, que é justamente SpaceX. Bom, e os exemplos justamente a série Revolution na Polônia lançando e fazendo monitoramento praticamente de toda a Europa. A Isis na Holanda, a Nova na Austrália, justamente que o Luiz já falou, que eles fazem o monitoramento de barcos que estão chegando na Austrália e tudo mais e de outros países que contrataram os serviços deles, justamente com constelações. Eles ficam passando a todo momento e conseguem ter o monitoramento quase em tempo real, o que é muito bom. E novamente a SpaceX, que não tem como citar, que justamente está lançando satélites, retornando o foguete, tornando as missões muito mais baratas. e aí a gente começa a ver iniciativas globais. A primeira que surgiu foi da ESA, que é a Agência Espacial Europeia, justamente de estar fomentando o mercado aeroespacial lá. Eles viram já isso antes mesmo dos Estados Unidos, que não dava certo de ficar investindo no governo milhões e milhões, sendo que tinha pessoas já interessadas em fazer isso. E eles hoje estão praticamente se tornando órgãos reguladores. os Estados Unidos, claro, que faz isso muito bem. E o IAC, que é a maior conferência do mundo de aeroespacial, eles ficam fomentando isso, incentivando pessoas a quererem entrar no New Space. Inclusive, lá tem inúmeros subtópicos. E a melhor apresentação, o melhor trabalho, normalmente, ele ganha um pouco de dinheiro justamente para colocar os projetos no espaço. Isso é em torno de pelo menos 250 mil dólares. que é praticamente suficiente para construir dois CubeSats. Aqui a gente vê também os satélites de CubeSats, nanosatélites, que estão para ser lançados e os que já foram lançados. E vocês veem que hoje em dia as companhias privadas praticamente dominam todo o mercado. Logo depois vem a universidade, justamente porque é muito barato para construir. Você não precisa de bilhões para construir, é questão de um milhão. E, além disso, as universidades fazem isso como módulo de treinamento. Então, os satélites, inicialmente, eles eram todos feitos nanosats e CubeSats somente para treinar universitários. Por isso que você vê a maioria, o segundo maior às universidades. E logo depois veio as empresas privadas e praticamente dominaram todos os tipos de lançamentos. Bom, vamos falar um pouco de dependência brasileira do setor aeroespacial. Hoje é independência do Brasil, mas a gente vai falar da dependência do Brasil em relação a outras agências espaciais ou a outros países. Então, vamos colocar o Cibers. Primeiro aí, que está para ser lançado um novo Cibers, o Cibers 4A. E o Cibers 4A, ele vai ser lançado na China. Ele foi construído com brasileiros e chineses e justamente o Brasil não dá conta de produzir uma tecnologia aeroespacial totalmente nacional. Então, pediu a China essa ajuda. aí a gente vê o Alcântara Ciclone Space, que foi um programa que já acabou por falta de pagamento, mas ele era um acordo entre o Brasil e a Ucrânia para estar lançando satélites e produzir seu próprio lançador, justamente porque a gente não tem conhecimento da construção de lançadores aeroespaciais. Você tem o VSB-30, que é um foguete suborbital, que é um acordo justamente com a Alemanha para estar construindo e lançando aqui do Brasil. Esses sempre são lançados para você ver testes em microgravidade. Eventualmente, eles ainda lançam. Não é tão frequente assim mais, mas depende da Alemanha. Aí, ali, foi a missão do ItaSat, que eu falei mais cedo que um ano passado foi lançado pela SpaceX. Novamente, o Brasil não tem capacidade de lançar seus satélites sozinhos. aqui, a missão centenária que levou o Marcos Pontes para o espaço, para a Estação Espacial Internacional. Precisou do treinamento dos Estados Unidos e da Rússia e dos lançadores russos para conseguir o espaço. E o Serpens, que foi um projeto da Universidade de Brasília, lançado em 2015, foi um projeto em conjunto com a Universidade de Vigo, da Espanha, e com os japoneses para ser lançado do módulo Kibo, que eu falei mais cedo. Então, vocês veem, justamente, em todo projeto que o Brasil faz, tem uma certa dependência. E o mais nacional é o SGDC, que é o Satélite Geoestacionário Brasileiro de Comunicação. Ele tem o objetivo de levar internet, linhas de telefone para áreas mais pobres. Então, ele foi mais brasileiro, foi praticamente só brasileiro que construiu, mas teve a ajuda dos franceses e, novamente, para lançar, você precisava de alguém, você precisava dos franceses para lançar que lançou na Guiana. E aí, eu pergunto a vocês, como é que a gente vai acabar com essa dependência? Bom, eu vou te falar o que, de certa forma, Gana, Nova Zelândia, Emirados Árabes e Luxemburgo já prestaram atenção no que fazer. Hoje, eles praticamente estão independentes. o que eles fizeram? Fizeram todos, planos de 10 anos de educação e construção de satélites pequenos. E aí, estão lançando. A Nova Zelândia, gente, não tem um décimo do PIB do Brasil. E eles conseguem lançar foguete de um lugar que é muito pior para lançar e lá no... E a gente não consegue. os indianos, com a metade do orçamento do programa espacial que a gente tem, eles conseguem lançar foguetes e satélites. Esses dias, eles foram para a Lua só para testar um novo módulo de foguete deles até onde eles conseguem ir. Vocês veem. E é justamente educação. E o Brasil está investindo nisso, por incrível que pareça. Está cada vez crescendo o número dos cursos de engenharia aeroespacial aqui no país. Você viu o mesmo caso aqui de Goiânia, de pessoas participando de competições internacionais. Isso tudo vai fomentar o mercado espacial aqui no Brasil. E detalhe, Vitor, como você estava falando que infelizmente o Brasil não tem capacidade de lançar seus próprios foguetes, temos alguns problemas de governo, de dinheiro e de outras coisas. Mas eu estava lendo uma reportagem esses dias para trás do José Riso, que é um cara lá de São Paulo, ele fez uma entrevista para o SESI e lá ele estava falando sobre a indústria 4.0 e o futuro dela. O que a gente pode fazer se a gente não tem dinheiro, se a gente não tem auxílio do governo e de outras coisas? A gente pode fazer a nossa parte estudando, se especializando, com boa postura, ter vontade mesmo de trabalhar, de sentar o bubum da cadeira, estudar e inovar com as nossas coisas. Gente, engenharia aeroespacial é a que mais integra diferentes áreas. Vocês têm noção, o Brasil esses dias estava contratando advogados para tratar da questão legal do espaço. Porque, por incrível, parece extremamente importante. Vou contar algumas curiosidades de casos espaciais. A Venezuela, alguns anos atrás, foi lançar um satélite e, coincidentemente, esse satélite operava na mesma frequência de um satélite de espionagem americano. Coincidentemente. Então, os Estados Unidos um dia foi lá fazer o download de dados e pegou e falou assim, peraí, primeiro que esse negócio está em espanhol, o que está acontecendo? Segundo, cadê meus dados? E aí, tentar ver o que estava acontecendo. E aí, descobriram que esse satélite venezuelano estava atrapalhando as frequências de ondas dos satélites dos Estados Unidos. Aí, eles entraram na justiça e tudo mais e eles foram obrigados a desligar o centro de operações. Outro, um satélite do Equador. Eles construíram para treinamento justamente para tentarem se especializar nesse ramo e o único objetivo dele era tocar o hino do Equador na página e ele frequentava a mesma frequência de um satélite de espionagem russo. Então, do nada, os russos foram lá, foram fazer o download de dados. O que aconteceu? Começa a tocar o hino do Equador. Imagina isso. Patriotismo é tudo, né? Patriotismo é tudo. Então, vocês verem como é que ele integra diferentes áreas. Hoje, a NASA contrata biólogos, engenheiros, sociólogos, filosofia, para lidar com um monte de coisa. A Aeroespacial realmente integra todas as áreas de conhecimento, justamente porque a gente fala que é uma engenharia de sistemas. E aí, a gente vai falar um pouco das iniciativas aqui no Brasil. A Agência Espacial Brasileira, a AEB, está começando com essas iniciativas justamente para tentar fomentar o mercado. Eles viram que não dá para ficar para trás, finalmente. Então, eles estão tendo fóruns de discussão em São José dos Campos, fóruns para discutir a descentralização do polo aeroespacial brasileiro, que fica praticamente em São José dos Campos, e começar a produzir mais tecnologia nacional. A Argentina, que está em crise, eles produzem muito mais conhecimento aeroespacial do que o Brasil. Luxemburgo, que é um país do tamanho do Distrito Federal, do Distrito Federal, gente, eles conseguem ter mais investimento nos últimos três anos do que o Brasil. Luxemburgo, em três anos, hoje em dia, ele já é referência em mineração espacial. Ou seja, ele manda foguetes, satélites para a Lua ou para asteroides justamente para poder minerar e saber sobre as terras de lá e tudo mais, saber se é possível habitar e por aí vai. Você tem a Versace, que é a primeira startup de programa espacial privado aqui no Brasil. A ideia deles é justamente construir lançadores o nosso ministro Marcos Pontes definiu eles como a SpaceX brasileira porque eles querem lançar no espaço e voltar. O motor do foguete deles já tem até nome, chama Pantera 1 e justamente estão tentando incentivar. A Visona, que é uma nova empresa também, que foi da união da L-Bras e parte da Embraer, justamente na parte de construção de satélites para defesa e da parte civil, estão tentando também fomentar o mercado. O Garatea, que é uma missão de alunos de faculdade. Alunos da USP construíram um CubeSat e ele em 2022 vai ser lançado na órbita da Lua para estudo. Então, já é algo dentro de uma iniciativa que está tendo. Bom, empresas juniores, a Zende tem esse objetivo de fomentar o mercado. Você tem em Minas Gerais também, em Belo Horizonte, Aero Junior é o nome deles. Você tem no Ita. Então, isso já são pequenas iniciativas para você sair e empreender no mercado aeroespacial. Então, o que acontece? Hoje em dia, você já tem empresas juniores que estão negociando com a EB e tudo mais. O que é muito bom, porque normalmente você sai da faculdade desempregado, você pode abrir um empreendimento na área. Você já sai da faculdade abrindo um spin-off. inclusive nós da Zenit somos parceiros da Agência Espacial Brasileira, ela nos ajuda com programas educacionais. Exatamente. E aí você tem equipes de competição, você tem de foguete modelismo construção de satélites que tem competição no INPE e de foguete modelismo. Recentemente, até da UNB, ela pegou e lançou um foguete que foi em parceria com uma equipe de Goiânia que chama Sky Rocket Team e de lá Capital Rocket Team. Você tem aí no Brasil inteiro equipes de competições, você tem competições a alto nível aqui no Brasil, por incrível que pareça, justamente para estar investindo no setor aeroespacial. Além disso, o Nasdaq Space Apps Challenge que acontece em todo o Brasil justamente para pessoas tentarem usar essa tecnologia aeroespacial para o dia a dia da sociedade. Então, hoje, aeroespacial não é algo mais que você fala assim, nossa, mas é tão distante. Ele está no seu cotidiano. coisas que são da aeroespacial e vocês fizeram, vocês usam todos os dias. Lapiseira, foi inventado pela aeroespacial porque no espaço a caneta não funciona. Micro-ondas, outra coisa, Teflon, por causa da panela de Teflon que vocês usam todos os dias. Deixa eu ver o que mais. Uber, vocês usam só porque tem um monte de satélites rastreando. Inúmeros aplicações aí de aplicativos, justamente só acontece por causa de satélites. Inclusive, Vitor, lá em Brasília, quando eu estava palestrando no Escola Espacial, que é o nosso projeto, um aluno chegou e me perguntou assim, por que a NASA nunca mais foi à Lua? E eu digo, por que necessidade de ir à Lua de novo, sendo que lá já foi, ela já foi toda varrida, já foi toda pesquisada, e se a gente tem problemas bem mais importantes para resolver aqui no nosso planeta, que está bem pertinho, por que não a gente começar a investir no nosso planeta e não na nossa Lua, por exemplo? E aí, o que acontece um mês depois, Luiz? A NASA vai lá e fala, nós vamos voltar à Lua. E ele falou, a primeira pessoa que vai retornar à Lua vai ser uma mulher, e ela já tem até nome, Melissa McCarthy. Ela vai ser a pessoa que vai começar a estação de terra da Lua, justamente para tentar lançar foguetes para Marte. E está praticamente companhias privadas financiando isso. Aí você vê uma Boeing, você vê uma Airbus mesmo tentando, a Blue Orange, Virgin Galactic, SpaceX, claro, todas tentando para tentar fazer isso possível, colonizar a Marte. E a SpaceX, juntamente, por exemplo, com a Virgin, ela faz o Earth to Earth, ela quer o Earth to Earth. O que que é? Você quer ir para o Japão, você demora 24 horas para ir para o Japão de avião. imagina você pegar e ir num ponto o foguete vai te levar numa órbita e você chega no Japão em duas horas. Tipo assim, vai preparando um café aí, assar um pão de queijo aí que daqui duas horinhas eu estou aí, eu estou saindo do Brasil agora. Se você sair de Brasília de carro para a Goiânia, o foguete vai chegar no Japão antes de você. Então, vocês veem como é que está evoluindo essa questão. E se você correr de Brasília para a Goiânia? Pois é, justamente. Vocês veem como é que a tecnologia aeroespacial está começando a ficar cada vez mais importante no seu dia a dia. Porque hoje em dia eles entendem que investir em aeroespacial não é só investir no espaço, mas é investir no cotidiano, é investir nas melhores coisas do dia a dia. Voltando em biotecnologia, a NASA tem pesquisas na Estação Espacial Internacional sobre AIDS, porque lá por algum motivo bactérias e vírus desenvolvem mais rápido. E assim você iria prever a mutação do vírus da AIDS e assim você tomaria uma vacina antes mesmo de acabar com ela. Então, gente, logo, logo vocês vão ver. Espaço é vida. Bom, aqui é um pouco das aplicações justamente que o Garatea que vai para a Lua em 2022. Esse é o design do satélite deles. você vai ter também aqui a Versace que está querendo lançar satélites, que essa é uma empresa lançadora de satélites. Então, está tudo começando, que se chama Versace Space Program. Eles têm LinkedIn e Facebook, gente, caso vocês queiram procurar e saber os avanços deles. Bom, e é isso, gente. A gente agradece muito vocês terem vindo aqui num sábado de manhã, feriado ainda. E esses são nossos contatos, caso vocês queiram aí perguntar alguma coisa. E temos tempo para dúvida? Tempo para dúvida. Então, caso vocês queiram perguntar, estamos à disposição. Vou dar também alguma informação a mais que a gente não falou. Qualquer coisa também a gente vai estar andando. Olá, pessoal. Parabéns pela palestra. Eu queria saber a respeito de leis para lançar esses satélites no espaço. Tem alguma coisa parecida? A gente está disponível para dar uma estudada sobre isso? Porque eu trabalho com essa ideia e eu queria ver se pode... Então, tudo hoje em dia no espaço é legislado. Se você vai ter um satélite, você precisa registrar a frequência dele antes e tudo mais. E o espaço aéreo não é diferente. Porque se você vai lançar algo desse tamanho, primeiro você precisa fechar todo o espaço aéreo. Você tem um raio que, caso o foguete dê errado, ele possa explodir. Então, você precisa legislar essa questão. Hoje em dia, se você explode um foguete, você precisa ter um ressarcimento para as pessoas, famílias de pessoas que morreram e tudo mais. E, além de registrar o seu voo e para que ele é. Normalmente, assim, principalmente Estados Unidos e Rússia e Grã-Bretanha, que são os mais fortes na questão de espionagem, eles só falam que estão lançando satélites com uso civil e, no máximo, de vez em quando, eles falam militares. Mas você precisa registrar. Então, aí, chegou o Elon Musk e falou assim, vou lançar um foguete hoje. Ele já registra nos Estados Unidos que ele vai lançar o foguete e sai divulgando. aí a galera que vai querer entrar para dentro do Falcon 9, que é o foguete deles, vai precisar registrar também que eles estão sendo lançados do Falcon 9. Porque se o foguete explodir também, eles têm direito a ganhar o dinheiro do satélite de volta. Porque ele está se comprometendo a lançar e colocar o satélite deles em órbita. É mais uma curiosidade do que uma dúvida. Mas existe algum programa hoje em dia com uma viagem tripulada para Marte? Pode repetir a pergunta. Pode repetir a pergunta? Hoje em dia existe algum programa para fazer uma viagem tripulada para Marte? Alguma empresa ou alguma coisa assim? Todas aquelas que eu citei elas planejam ir para Marte. Blue Orange, SpaceX, World in Galactic, a Boeing, todas planejam ir para Marte. A questão é você nunca sabe quando porque depende de um monte de questão. Você precisa de foguetes maiores, propulsores melhores, então vai ficando mais caro. justamente por isso que eles querem ir para a Lua primeiro. Para tentar colonizar a Lua e de lá eles lançam para Marte para ficar mais barato o lançamento de foguete. Justamente para isso. Hoje você tem planos de colonização de Marte, você tem astronautas treinando para ir para Marte. Então, já está sendo realizado mesmo. E todos os treinamentos estão sendo supervisionados pela NASA. Detalhe, tem o... A SpaceX tem até um projeto que é, se eu não me engano, é o Big Heavy Falcon, que é o foguete. Ele tem cento... A projeção dele é de ter 110 metros de altura que vai levar os humanos a Marte. Grande problema, propulsão. Marte é muito longe e como um foguete é de grande tamanho essas coisas, a propulsão ainda é um mistério. Justamente a questão disso, o Saturno 5, que você já deve ter ouvido falar aqui, foi o foguete que levou o homem à lua, você vê, ele já foi o maior foguete já construído. Ele era maior do que o Big Bang da Inglaterra, que é a Estátua da Liberdade, por aí vai. E ele não é suficiente para ir para Marte. Se você olhar, por exemplo, como é que a NASA levou o Curiosity para a Marte, era um foguete gigantesco e aí ele vai se despedaçando, digamos assim, ao longo do caminho para chegar, tipo assim, o que seria um foguete do tamanho desse microfone chegar a algo assim. Eu até recomendo, um amigo meu vai apresentar no palco Steam daqui a pouco, ele vai falar um pouco sobre isso, Gabe e Gabriele, vai falar uma hora sobre isso um pouco e recomendo vocês aparecerem por lá também e dar até mais detalhes. Saturno 5 só, é porque quando fala de foguete é a minha área. O Saturno 5, só por curiosidade, ele, eu não me recordo bem a altura dele, mas é como se, imagina que isso aqui fosse o Saturno 5 e voltasse um centímetro, um milímetro do que o microfone é, é o que voltou, que foi a cápsula com os astronautas, com três astronautas. Tudo está aí, no espaço. Ele foi todo se despedaçando ao longo para chegar à Lua. Bom dia. Bom dia. Você falou que a ciência, a engenharia espacial integra várias ciências, né? No meu caso, eu sou engenheiro civil. Eu gostaria de saber se tem espaço para um engenheiro civil na indústria aeroespacial e se tiver, qual é esse espaço? O que a gente faria, no caso? Bom, eu acho que você deve ver base de lançamento, certo? Base de lançamento tem todo um preparo especial. Não é simplesmente igual um prédio, porque na hora que lançar um foguete a vibração é muito grande, a explosão é muito grande, a acústica dele da onda sonora é muito alta. Então, um foguete, se eu não me engano, eu acho que chega a quase 10 max, dependendo da potência do foguete. Então, você pensa, quando o som do foguete chegar aqui, ele já andou 10 vezes aquilo. Então, você pode trabalhar nessa área de especializar justamente na parte de bases de lançamento. E sem falar que hoje um engenheiro civil ele mexe com estrutura. Tudo em aeroespacial é estrutura. Tudo você tem que analisar é estrutura. satélite. Por mais que você fique assim, ah, meu satélite fica no espaço, não tem atrito, não tem nada. Ele precisa aguentar a vibração do foguete. Se ele desmontar no meio do caminho, vai ser caríssimo o prejuízo deles. Caríssimo. Então, você pode estar entrando nessa área. Ah, e você falou, como o Victor falou que a base precisa aguentar uma pressão, uma temperatura muito grande. quando o foguete ele é lançado, quando sai aquela fumaça gigante, muita gente fala que é o fogo na verdade que está batendo mesmo na base. E não. No momento que o foguete, o motor ele é acionado, aciona junto com ele milhões e milhões de litros de água. Por quê? Porque se o motor entrar em contato, se o calor do motor entrar em contato com a base não aguenta, a base não vai aguentar. Temperatura muito grande. Se o foguete vai se despedaçando na viagem de ida, como que ele tem a potência para poder voltar? O módulo que ele volta, ele tem o motor próprio. Cada estágio, o foguete ele vai se despedaçando. Por quê? Porque determinado combustível daquele estágio ele é dividido em estágios. Aí acaba o combustível daquele estágio ele se tira. Por quê? Para economizar combustível, o peso vai estar lá à toa. Então cada estágio tem seu próprio motor. Quando ele volta ele utiliza o motor, por exemplo, no caso o Apolo 11 que levou os astronautas à Lua, voltou com o motor do módulo, módulo de comando se eu não me engano. E se você entende um pouco de física, é a lei da ação e reação. Porque a maior parte do foguete é o primeiro estágio, que é justamente a parte mais pesada, que é para dar o boom para ele chegar em um lance suborbital e aí ele pega e despedaça. E no que ele despedaça, parte do foguete faz assim, uma força para baixo. A força de reação é lançar mais para cima. Então, isso ajuda e aí agora tem menos peso para superar a força da gravidade e aí ele tem um segundo motor que vai terminar de lançar ele para a órbita. E aí, despedaça esse motor de novo e lança normalmente um terceiro estágio que aí vai até o destino final. Obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta? Então é isso. Eu gostaria de saber se tem algum tipo de iniciativa de estudo assim, mais para jovens, para uma, como é que eu vou dizer, para um ensino fundamental, um ensino médio, alguma coisa que tenta aproximar essa geração para essa parte da tecnologia, da ciência? Então, hoje o Brasil praticamente tenta fazer iniciativas através da sua, através de competições. Então, o INPE tem competição para ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. E aí, quanto maior o nível, mais complexo. Então, o INPE para ensino fundamental, ensino médio, se não me engano, são cansates. São satélitezinhos do tamanho de uma garrafinha de Coca-Cola, uma latinha de Coca-Cola, né? E aí, missão vai variar. Você tem para lançadores de satélites. A gente mesmo tenta colocar aí, fazer os meninos que a gente faz esse programa educacional, construindo drones, construindo cansates, foguetes de garrafa d'água, já para começar a entender, pelo menos, a lógica. E aí, tudo depende de você, Riz. vocês chegarem nas suas escolas, faculdades, e pegarem e falarem assim, vou montar uma equipe, bora lá. E comecem a encher o saco do diretor, coordenador, e por aí vai. Fala assim, eu vou participar e eu quero que vocês me legalizem aqui dentro da faculdade. E força de vontade. Sim, sim. Bom dia. Bom dia. Você falou em relação quando o foguete é lançado, ele se despedaça, certo? Eu queria saber os riscos desses pedaços que são descartados, se tem algum efeito que pode ocorrer no espaço. Tem risco, sim, mas eles minimizam esse risco, justamente, você pode ver que todo lançamento é feito em direção ao mar. Então, a inclinação deles normalmente é na costa, como é nos Estados Unidos, em Cabo Canaveral, aqui no Brasil, Alcântara, no caso da França, Guiana Francesa, que é aqui em cima. E eles têm uma inclinação, se eu não me engano, de 80 graus virado para o mar, justamente para o foguete ir assim. Mas há risco, sim, mas hoje em dia é cada vez mais minimizado. O maior problema é se o foguete perde o controle praticamente quando está chegando em órbita. Porque aí ele vai chegar em órbita e se ele perder o controle, ele vai perder a direção e vai ficar rodando em torno da Terra. Isso aconteceu até com o foguete russo, se eu não me engano, uns 3, 4 anos atrás. Esse é o risco, mas hoje em dia está bem seguro, digamos assim. Bom dia. Eu queria saber se existe alguma possibilidade de se fazer simulação da vida em outros planetas. Vocês falaram da intenção de se habitar a Lua e de se habitar a Marte. Já existem estudos nas grandes agências espaciais sobre simulação para a vida nesses lugares? E vocês sabem como é que está acontecendo? Bom, simulação sempre tem. É por isso que eles mandam o Curiosity. Teve um outro também para Marte que agora eu esqueci o nome. É justamente ele vem... É o Opportunity, né? Ele fica em Marte andando justamente para poder ver solo, ver se tem água, se é possível levar água e essa água ser potável lá justamente para a questão de começar a ver como você vai viver e quanto tempo você vai morrer se você for para lá. Porque eles olham mais a probabilidade de morte do que a probabilidade de vida por enquanto. Porque a atmosfera não é respirável, tem muito metal pesado, não tem uma atmosfera gasosa direita igual a gente tem. Então camada de ozônio que protege a gente do sol, lá não tem e você não tem água direito. Então hoje em dia praticamente sua chance de ir para lá é de 100% de morte. Eles tentam simular para minimizar esses riscos e o que eles têm que fazer para lá para tentar se tornar aquele ambiente habitável. inclusive eu estava lendo também esses dias que o Elon Musk o que ele pretende fazer em Marte? Lançar bombas atômicas nos polos de Marte para que a energia liberada pela bomba atômica a radiação liberada pela bomba atômica promova um efeito estufa forçado em Marte que segure a atmosfera e monte uma atmosfera artificial em Marte. É um dos planos para o Elon Musk para habitar Marte. Pessoal, para não ultrapassar agora o horário finalizou agora. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada.